Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje vamos conhecer um recém-criado, o Você em Foco. Ele foi criado há pouco tempo, gente, com o objetivo de conversar com empresários de todas as áreas e personalidades de todos os cenários, artístico, musical, esportivo e por aí vai. O Você em Foco podcast é feito por Old Soares, Mozart Farias e Lincoln Farias. Será que são parentes? E quem vai conversar com a gente hoje, gente, é o Old Soares. Oi, bom dia. Que prazer tê-lo aqui, Old. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, pode ser isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que já é um grande apresentador, agora começou na mídia podcast, eu acredito que começou agora. É, um mês. Um mês e meio. É um bebê, um mês e meio por aí. Só foram três programas por lá, nós estamos ainda na fase do gravado, né? Ainda, né, Old? Então, prazer, Old, tê-lo aqui nessa nossa série de entrevistas que a Rádio FM Assembleia está fazendo. Acredito que nosso já é o vigésimo segundo... Nossa, quanta gente em podcast. Quanta gente boa já passou por aqui, tudo cearense, viu? Que legal. Pra começar, Old, você que já é uma pessoa da mídia, apresentador, a sua cara quando a gente olha assim já pensa em que, gente? Casamento, noivos... Como esquecer do noivo em foco, né? Noivos em foco. É, nem eu posso... Noivos em foco. É. Nem eu posso esquecer que foram mais de 800 casamentos cobertos. Uau! Então, o que te levou a criar o você em foco? É, na verdade, criamos nós, né? Criamos todos nós. Mozart, Farias, Lincoln, todos nós criamos o você em foco. É claro que o você em foco, ele tem um apêndice, né? Do in foco, que aliás, esse in, eu trouxe em 2004 pra cá, no noivos em foco. Quando todo mundo perguntava, não era em foco, não. É in, com i-n, in, de dentro, né? Então, o que acontece? Ele ficou essa apêndice, ficou você em foco, né? E surgiu essa liga e o nome ficou assim, você em foco. Agora me diga o que levou vocês a criarem esse podcast, né? Porque você vem de apresentação, vem de TV, não sei se já foi de rádio. Olha, deixa eu contar rapidinho. É assim, eu tenho 34 anos de televisão, dos quais, 16 anos foi dedicada à TV portuguesa. Eu produzia, dirigia e também estive à frente das câmeras em alguns momentos, durante 16 anos na TV portuguesa, pra SIC e pra TVI, tá? Muito bem. E fiz, nesse período que eu morei em Portugal, né? Eu fiz também rádio, né? Durante 4 anos, de uma rádio, de um brasileiro chamado Ediberto Lima, que aliás, ele é cearense. Uau. E foi um homem que fez grande sucesso na TV em Portugal. Aliás, revolucionou ele e a nossa equipe, né? Que eu pertencia a mesma equipe. Destaque aí, cearense, hein? Cearense. Não, o Ceará é o celeiro de talentos e artistas de competência, né? Então, quando falo em artes, é Ceará. Hoje, pra mim, é assim. Show. E eu, de Portugal, falei assim, não, vou, quando eu voltar pro Brasil de novo, eu quero morar no Ceará, né? Porque lá eu vou estar entre os melhores. Então, pronto. Arrasou. E aí, eu fiz 4 anos de rádio, né? Tinha um programa que era o show da meia-noite, que eu fazia da meia-noite a uma, né? E que a gente colocava música, a gente contava piada, a gente entrevistava pessoas. Eu tive oportunidade, Magnóides, de entrevistar Martinho da Vila. Fafá de Belém, Daniel, Alexandre Pires, quando ainda era do Sol para Contrariar, né? E eu tive essa possibilidade de entrevistar grandes artistas na rádio Metropolitana FM 96.9, que era em Portugal. De um brasileiro, este cearense, Edibeto Ninho, então, ele tinha programas de TV e tinha também a rádio própria, né? E eu fui trabalhar para esta rádio também. Trabalhava na TV e na rádio, né? Então, é uma experiência assim, é um bichinho que fica, eu gosto, amo o rádio, amo, amo, amo. Não tem como entrar. Não tem nem como a gente... Eu comecei no rádio por acaso, eu nem tinha essa paixão também de descobrir, né? Depois que entrei, aí não tem mais como a gente sair. E aí, eu entendi isso, porque os radialistas falavam assim, Rode, rádio é uma coisa, é um bichinho que quando entra na veia, pega de um tal jeito. E a gente, quando para de fazer por algum motivo, né? A gente fica com uma saudade imensa e eu gosto muito, eu amo rádio também, como amo TV. Só que foram mais anos de televisão do que rádio. Do que rádio. Então, foi isso que levou você a criar o podcast? Vocês? Nós criamos pela necessidade de comunicação com as pessoas, da necessidade de expor um pouquinho mais a vida da pessoa e o que ela representa, o que ela é, né? O que ela representa na sociedade e o que ela é. Porque, na verdade, o Você em Foco é você em foco. Toda atenção é sua. Toda atenção é para você. E no Você em Foco a gente quer descobrir o você. Entendeu? Não só a Magnória, porque eu sou locutora, eu sou apresentadora, sim, mas o que é mais, Magnória? Ah, vocês... Quem é a Magnória? Por trás. Entendeu? É. É mais visto, é isso? Exatamente. A gente quer pegar, buscar, tentar buscar esses outros ângulos, né? Talvez perguntar, fazer perguntas que as pessoas que estão ouvindo... Ah, eu queria fazer essa pergunta e não é o que ele fez. Show. É tentar ter essa perspectiva. Já me deu foi medo de ir para o Você em Foco. Não, não, mas a gente está pegando muito leve agora no início. Eu estou brincando, estou brincando. A gente está pegando, inclusive, bem levezinho. Prometo que eu responderia tudo com a maior sinceridade. É, a gente tem. Mas isso é que é o diferencial, né? Isso é que é bom. E a gente tem uma dependência. Quem está sendo entrevistado precisa nos dar essa liberdade, né? De a gente poder entrar na vida da pessoa. E o podcast está disponível há pouco tempo, como a gente já falou. Quais as pretensões de vocês com esse podcast? É, pretensões é assim, nós somos homens de fé, né? A gente não sabe do que pode vir a mais do que isso, né? Mas poderia sim, por que não, ser um programa de TV também, né? Então, o que é o podcast e vídeo? É você ter as câmeras lá e você já jogar para a TV, né? Para um programa de TV, não dá certo? Dá? Lógico que dá. Não é só para o canal do YouTube. Mas é claro que a atenção agora, a gente quer, é o canal do YouTube. Que ele cresça, que as pessoas se inscrevam, né? Porque está no início, é um bebê. Nós começamos do zero. Então, as inscrições, né? Para que as pessoas possam se inscrever. Isso é o que nós estamos buscando agora. E vale salientar que, por enquanto, ainda é um videocast, né? Exato, exato. E depois é que vão levar aí para as plataformas. Daqui a quanto tempo se pretende fazer isso? Eu acredito que dentro de uns dois meses ou três meses a gente consiga fazer isso. Essa apontagem. É, essa... Uhum. É. Ou, Tim, me diga uma coisa. Você que é apresentador, já é da área da comunicação. Quais são os desafios para se fazer um podcast? A gente até já conversou aqui nos bastidores. Muita gente fazendo podcasts, né? E tem uns maravilhosos, uns que a gente... Poxa, por que esse ainda não está sendo tão visto, né? Eu vi o de vocês, muito legal, a estrutura show, parabéns. Assim, muito legal, muito legal mesmo o que eu assisti de vocês. Mas quais são os desafios para se fazer um? Olha, eu acho que primeiro precisa ter muita vontade, muita fé e ter um investimento, né? Que como você mesmo colocou, você viu ali que está bem montado, está bem... Então a gente quer isso, quer receber bem os nossos convidados, né? E passa por essa questão do investimento, né? De um bom microfone, enfim, tudo isso. Mas eu acho que o desafio é tudo chegar ao ponto que a gente deseja. Não é a perfeição, que ninguém consegue ser perfeito, né? Mas ter uma qualidade em todos os sentidos. Na comunicação, na qualidade dos convidados, né? A gente buscar o melhor. Eu acho que esse é o grande desafio. Buscar os melhores personagens, né? As personalidades, os convidados. Esse eu acho que é o maior desafio. Porque a gente depende muito também deles, né? Do entrevistado. Então eu creio que seja esse, né? Investimento, busca da qualidade, a entrega, a excelência. E sobretudo a qualidade dos convidados. Show. E pelo que eu vi, vocês já começaram com estrutura muito boa. E tem toda uma equipe, né? Para se fazer um podcast daquele ali, um videocast. Tem, tem. E voltando para o investimento, porque assim, tem custo. Tem um custo. E realmente não é pequeno, não. Não só para montar, mas para manter. Isso. Porque você precisa de técnico. Nós somos os comunicadores. Nós estamos aqui à frente do microfone. Mas nós precisamos dessa turma, né? Que fica por detrás. Nos ajeitando e fazendo o melhor deles. Para que nós possamos passar o melhor de nós, né? E falando aí da turma, da produção. Você, comunicador. Os outros dois são de que área? É imóveis. 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 Ah, e um dia desse a gente conversou aqui, eu acho que foi o Vozão Cash, Marquinhos. A profissão, né? Você já vem da mídia, são jornalistas, radialistas. Aí um disse assim, ah, eu? Não. Eu disse, você já é da área? Ele disse, não. Eu sou bodegueiro. E dando um show no podcast. Muito bom. E aí os seus dois lá, companheiros, que fazem o... Imóveis, é. São da área de imóveis. É, o Mozart Farias Imóveis, né? Que é o conhecido Mozart. Ele e o Lincoln são corretores, né? Grandes corretores. E a área deles sempre foi essa, né? Apesar de que o Mozart já tem uma certa experiência no audiovisual, de algumas passagens, algumas experiências que ele teve no audiovisual, né? Tanto à frente, como atrás das câmeras, mais atrás das câmeras, né? Mas ele tem. Vixe, eu estou imaginando aqui que você, por ser o único da área, já entra assim com aquela... Querendo aquela... Não, é assim, é assim. Vai dando as dicas para os colegas. Como que é? É, é assim, eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter equilíbrio e humildade, sabe? Uau, show! Sobretudo, humildade. Porque é assim, eu conheço coisas, mas muitas vezes a gente também tem que deixar que todos façam, né? Também que experimentem fazer também de suas maneiras, para que a gente possa crescer junto, né? Então, eu, com muita humildade também, tento passar, o pouco que eu sei, né? Eu tento passar para acrescentar. Porque a ideia, quando a gente junta duas ou três pessoas numa equipe, é a gente somar, a gente crescer juntos, sabe? Não há protagonistas, não há protagonismo, né? E ainda bem que nós optamos e acertamos, batemos o martelo com o nome Você em Foco. Porque para nós, não interessa a nós, o que interessa é o convidado, é você em foco, é esse que é o grande destaque, né? E acima de tudo, o maior destaque desse projeto, assim como todos os projetos em que eu ponho a mão, está o protagonista, que é Deus. Então, esse é realmente o mais importante do que Mozart, do que o Lincoln, do que o Wolde, é Deus. Se Deus não está nesse negócio, a gente não está, a gente não pode estar, a gente não deve estar, né? Então, sobretudo é isso que eu carrego. Eu acho que o grande aprendizado que eu tenho ao longo dos meus tantos anos, que eu não vou falar quanto eu tenho a minha idade, é mais... Deixa o pessoal pensar e imaginar. É, porque só de TV foram 34 anos, né? Às vezes, eu até, só cortando um pouquinho, eu até já parei de dizer quantos tempos eu tenho de rádio, porque o pessoal, ai, você com essa cara, comecei criancinha, gente. Exatamente, nós somos abençoados, né? É verdade. Porque temos uma pele boa, graças a Deus, mas a quilometragem é grande, né? Ai, a tua está maior do que a minha, o outro. A minha quilometragem está muito maior do que a sua, muito mais distante do que a sua, pode ter certeza. É, eu gosto de brincar, tá, hoje. Não, porque eu fico à vontade, eu também gosto, eu também gosto de brincadeira. É, mas o meu filho, agora eu fiz aniversário em março e o meu filho dizendo, mãe, diz aí a tua idade, meus colegas estão tudo querendo saber, cara, tua mãe é muito jovem, não sei o que, mãe diz, porque o pessoal vai ficar admirado, eu digo, não quero, não precisa, aí ele fez uma campanha no Instagram pra eu divulgar a minha idade, eu digo, vá pra lá, não digo, mas é besteira, pros amigos íntimos eu digo, gente. Ah, depois você faz uma enquete, qual será a idade do Olde Suárez? Uau, e aí Marquinhos, depois vamos fazer uma enquete aqui, só nós dois. Olde, que legal conversar com você. Agora me conta, você falou, essa seleção de pessoas, a seleção que vocês fazem pras entrevistas, você já falou dos critérios, eu até já falei, né? Mas como que vocês estão fazendo pra levar as pessoas? Olha, claro que tudo passa pelo nosso conhecimento e relacionamento, né? Eu convido pessoas, o Mozart convida pessoas, a gente vai somando também com relação a esses convidados de várias áreas. E não precisa ser uma pessoa tão conhecida, né? Nosso primeiro programa foi com uma delegada, uma grande delegada. Eu vi. E teve aquele outro escritor, muito conhecido, o marido da Lorena. Ah, o Guto Ribeiro. O Guto. O Guto. Ai, que legal aquele ali, meu Deus. São pessoas, exatamente, são pessoas que têm algo a mais. Algo a mais pra passar, né? Sabe, não só a profissão dele, aquilo que se lhe dedica, o conhecimento dele, tem algo a mais pra passar. É isso que a gente quer buscar, né? A gente quer entrevistar também políticos, também, né? E nós estamos um ano tão propício. Eita, aqui tem 46 deputados pra serem entrevistados. Então, sabe? Mas não é só, de repente, só, ah, vou só falar de política? Vai. Mas se todos os políticos soubessem o quanto é bom, até pra ele mesmo, pra carreira política dele, as pessoas saberem quem ele é... É isso, com certeza. Às vezes, mais do que projetos, né? Inclusive, a gente tá aqui na Assembleia com um projeto chamado Corro de Rosa, que é uma roda de conversas, que eu até estou mediando. E a gente já foi com a deputada Érica Amorim, e agora a segunda roda foi com a deputada Augusta Brito. E a gente que trabalha aqui já acompanha os parlamentares há um bom tempo, né? E eu fiquei impressionada com a história de vida delas, entendeu? E o quanto é importante, às vezes você vê só ali, como deputado, mas por trás tem uma longa história. A história de vida de um candidato é que faz o candidato. Isso. Há de toda a diferença. É verdade. Entendeu? Porque isso é que vai acrescentar, isso vai dar uma clareada no eleitor, sabe? Ele vai e vai e fala, espera aí, esse cara já tem essa vivência, já se sentiu na pele algumas coisas... E tem aquelas histórias que a gente descobre, histórias assim, histórias lindas, emocionantes, sabe? Tudo. Que a gente nem imagina que a pessoa já... Né? Exatamente. É fabuloso. É demais. E para nós que gostamos de conversar, é certo. Aí pronto, a gente vai longe, hein? Pega, viu? Meu querido, agora destaca para nós, por que as pessoas devem conhecer o Você em Foco? É uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os nossos entrevistados. E aí você vai vender o seu peixe agora. Eu acho que pela receita, né? A receita que eu fui dando aqui, né? Alguns detalhes dessa receita que eu lembro desse bate-papo tão gostoso que está. Eu acho que as pessoas devem seguir, se inscrever no canal, né? Você em Foco Podcast. Estou até na dúvida se eu já me inscrevi, mas eu vou conferir assim que eu sair daqui. Pronto. Nós estamos começando agora. Então, nós estamos ainda com alguns inscritos, né? Queridos inscritos, inscritos, mas a pessoa deve se inscrever, né? Ativar o sininho, né? Para saber, porque nós estamos entrando com um programa semanal. Às vezes não um dia certo ainda, tá? Porque às vezes não corresponde àquele dia. Mas a gente está colocando um por semana. Então, acho que as pessoas devem assistir, porque vão encontrar lá, realmente, essa receita, né? Que é o que a gente busca. Quem está por trás da personagem, né? Qual é a contribuição que ele dá, sim, como profissional, como, enfim, na carreira que ele faz. Tudo isso a gente vai dar conhecimento às pessoas. Mas, sobretudo, o que ele tem a mais para entregar para quem estiver nos acompanhando, nos ouvindo. Eu acho que é isso. Show. Obrigada, viu, Old? Foi bom demais conversar com você e sucesso. Você é uma simpatia de uma voz linda. Obrigada. Obrigado a você, obrigado ao Marcos. Show. Olha, você fez muito sucesso no Noivos em Foco e eu tenho certeza que o Você em Foco vai ser um sucesso maior ainda. Amém. Torcemos todos. Obrigado, viu? Valeu, querido. A gente que agradece. O Você em Foco encontra-se disponível, por enquanto, gente, no YouTube. Você em Foco Podcast. Você também pode seguir essa turma boa no Instagram, que é o arroba vocêemfocopodcast. É, exatamente. Bom divertimento e boas histórias também, viu? Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César. Compartilhar iniciativas, esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, noventa e seis vírgula sete, com você, no centro das discussões.